O roque brasileiro é uma morte policial, os drogas são uma forma de morrer. Os drogas representam o Brasil policial, a cara de garrafa, mas ele não está mais para afastar o quê? Os drogas moram por o mundo, temos que nos proteger. O roque é a proteção, o que não se farem feliz, o roque é a proteção! O roque brasileiro é a proteção, o que não se farem feliz, o roque é a proteção! O roque brasileiro é a proteção, o que não se farem feliz, o roque é a proteção! O roque brasileiro é a proteção, o que não se farem feliz, o roque é a proteção! O roque brasileiro é a proteção, o que não se farem feliz, o roque é a proteção! O roque brasileiro é a proteção, o que não se farem feliz, o roque é a proteção! O roque brasileiro é a proteção, o que não se farem feliz, o roque é a proteção! O roque brasileiro é a proteção, o que não se farem feliz, o roque é a proteção! O roque brasileiro é a proteção, o que não se farem feliz, o roque é a proteção! O roque brasileiro é a proteção, o roque brasileiro é a proteção! O roque brasileiro é a proteção, o roque brasileiro é a proteção! O roque brasileiro é a proteção, o roque brasileiro é a proteção! O roque brasileiro é a proteção, o roque brasileiro é a proteção! O roque brasileiro é a proteção, o roque brasileiro é a proteção! O roque brasileiro é a proteção, o roque brasileiro é a proteção! O roque brasileiro é a proteção, o roque brasileiro é a proteção! Boa noite. Boa noite. Boa noite.